E tem flagrante de furto em Varginha, câmeras de segurança registraram o momento que uma loja de açaí foi invadida no centro da cidade. Olha lá, olha os caras, deram o pezinho pro outro subir, ele escalou a fachada, subiu na loja, aí ele entra tranquilamente, vai até os fundos, ele abre uma porta ali atrás, hum, isso aí tá parecendo fita dada, hein? Isso aí tá parecendo fita dada porque o cara já entrou, já foi direto no local onde tinha a escada, ele pegou aquela escada certamente pra alcançar, depois eles tão fugindo ali, né? Depois tá fugindo.